Boa noite, noite maravilhosa, diga-se de passagem. A gente trabalhou muito, trabalhamos demais para conseguir isso. Talvez conseguimos antes do que planejávamos, ainda mais. Mas a gente só pensou nisso o tempo todo e pensamos em melhorar a cada dia. A equipe foi crescendo desde o Campeonato Mineiro até hoje. Uma equipe muito sólida, os jogadores estão de parabéns, comissão técnica de parabéns. Mas principalmente o nosso torcedor, que apoiou a gente dentro do início. Talvez com algumas dúvidas, que foram muitas decisões difíceis no início. Mas hoje é um dia de comemorar. E curtir esse momento especial. Três anos que o torcedor sofreu demais. Esse presente é para eles e eles são os que mais merecem essa volta à elite.